Música Isaías capítulo 55, o versículo é o 10 Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e pra lá não tornam Mas regam a terra e a fazem produzir e brotar E dá semente ao semeador e pão ao que come Assim será a palavra que sair da minha boca Ela não voltará pra mim vazia Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie Papai do céu, santificado é o teu nome Venha nós ao teu reino e seja feito aqui do jeito que é aí no céu O pão nosso daqui vai ser partido agora Aí o Senhor me perdoe esse miserável pecador desgraçado Mas com o entendimento cheio da graça e do perdão alcançado Que o Senhor continue nos confrontando Nos consolando E nos edificando pela tua palavra ema Assim eu te louvo e te agradeço Em nome de Jesus Amém O que é avivamento? Seria bom nós começarmos o que não é avivamento O que não é avivamento é você vir pra cada culto e se acostumar com a mesma vida O que não é avivamento é aquilo que muitas pessoas não conseguem compreender Que sem uma mudança de caráter nunca vai ser avivamento Existe um conceito aí nos pentecostais, por mais que nós somos Que avivamento é quando a gente grita É quando a gente pula ou fala em línguas É quando tem corinho de fogo É quando o pregador é muito barulhento Não, isso não é avivamento Diante desse texto que nós estamos tendo como base Diz aí a 55 Deus sempre manda avivamento pra ter uma mudança em sua geração Não existe avivamento sem o feedback, sem o retorno Eu não sei se você percebeu, mas o versículo 10 Ele é muito explícito quando diz assim Porque assim como desce a chuva e a neve E do jeito que desce, não torna Quando eu fui ver essa analogia da chuva Como estudante, como apaixonado pelas minúcias, os segredos da rema Eu gosto muito de cavar o poço até encontrar água E perceba que quanto mais o poço é cavado Literalmente falando, mais água pura e cristalina Quanto mais no começo sai uma lama Aí vai cavando, cavando Aí depende, se você quiser comer lama Tu fica no superficial, mas quiser ir mais profundo Aí fica tu e o teu esforço Enfim, falando de chuva Eu quero segurar aqui na chuva A pergunta é Por que? O profeta Isaías está comparando Um avivamento na sua geração corrompida Assemelhando a chuva Que quando vem, não volta É muito fácil entender Quando você vai destrinchando e vendo os conceitos Avivamento não é quando a chuva desce Avivamento é o que acontece com a terra que recebeu a chuva Opa, alguém já está pegando aí Eu já estou logo aplicando Não dei na introdução Já estou logo aplicando Para quem é faminto de rema Opa